Da fumaça, de petróleo, de desastres e a Terceira Guerra Mundial é acontecendo. E o que tinha que acontecer em relação a um tsunami, o que tinha que, o que estava embaixo, ele tende a vir à superfície e nós vamos ter aí um encontro em relação à filosofia, à religiosidade, à espiritualidade, tanto como continentes perdidos, nós conseguiremos vê-los de volta e uma nova conscientização de tudo o que foi negado e de tudo o que foi pregado como errado, a gente tem essa descoberta para sermos pessoas mais felizes. Paraíba entra com uma história fantástica, com acontecimentos arqueológicos, que eu tenho certeza que vai fazer com que muita gente mude o conceito até do homem das cavernas para as mulheres das cavernas. Eu acho que a mulher tem um papel muito mais importante desde a pré-história e que aqui na Paraíba, porque aqui na Paraíba a mulher é macho, sim, senhor, né? É aqui que vai se descobrir muita coisa em relação à descoberta nesse sentido de que a mulher não fez um papel passivo, mas sim muito mais ativo do que a gente imagina. E a gente conseguindo restabelecer esse status de novo de, poxa vida, né? A gente também tem um pouco a contribuir, ajudar, porque enquanto existiu a era matriarcal, não se encontrou vestígio de mortes violentas, né? Não tenho nada contra o patriarcado, né? Nem contra os homens, mas... Mas eu espero que a união entre as mulheres fique entusiasmadíssima com o encontro onde você tem xamanismo, astrologia, sufismo, hinduísmo, e é isso. Eu creio nesse berço que é o Brasil, nessa grande potência, que vocês sabem que não foi descoberto, né? Aliás, não precisa ser descoberto, ele já existia, mas não por Pedro Álvares Cabral, mas por São Braulio, né? Vocês já ouviram essa história, não? Vocês conhecem? Vocês não conhecem essa história? No século X, ele já teria vindo para cá, como a terra prometida, e aqui seria o grande paraíso, ou o jardim do Éden, e eu acho que ele está certo, né? Teve uma invasão viking também, uma... Por isso que aquelas carrancas de São Francisco seriam a remanescência dos barcos vikings e as nossas Amazonas, e graças a Deus, esse Brasil maravilhoso protege tanto a Amazônia, onde tem as Amazonas, né? Que até Alexandre, o grande, que deparou com uma, com a mulher guerreira, e nós temos a Amazônia totalmente protegida. Então, quando a gente vê algum tipo de barbárie, ou algum tipo de proteção que os índios fazem com a Amazônia, vamos respeitar, porque lá é o grande tesouro do Brasil e do mundo mesmo, da sustentação do mundo, né? Quer dizer, tudo está lá, tudo está lá. E quando eu vejo as pessoas tentando entrar e destruir, e aquela coisa toda, eu fico muito chateada. E lá existem as verdadeiras Amazonas, essas mulheres guerreiras, provindas de outras partes, inclusive já encontraram índias brancas, né? Índias até com alguns seios mutilados numa relação de usar, então, o instrumento de guerra. Mas vamos nos unir, Brasil. Eu viajei para outros países, não conheço um lugar tão abençoado e tão maravilhoso como o Brasil. E como eu repito, no ano que vem, eu tenho certeza que eu volto para Ana Maria Braga e vou dizer, Paraíba deu um banho. E a Paraíba é aqui a terra prometida, com certeza. E só para terminar, até enfatizando isso, o ano que vem, depois dos principados, nós temos a qualidade, ó, Serafim, Queerubim, Trono, Domínio e Potência, Virtude, Principado, Arcanjo. O que é um Arcanjo? Arcanjo, Miguel. É, ó, Arcanjo é o que vem para a luta, para a guerra. Então, aproveitem muito esse ano, porque o ano que vem tende a ser um ano difícil em relação a essa globalização. Guardem, não digo guardem, apliquem o dinheiro em, enfim, em, como se fala, em construção de casas, em imóveis, em alguma coisa que você, vai ter um turbilhão que vai passar e você vai estar segura. Em relação a emprego, você vai ter alguma coisa que, na sua casa, que você vai nutrir e vai contribuir para ajudar a sua família e outras pessoas. O ano que vem, nós temos um ano regido pelo Arcanjo Miguel, que, além de ele vir com a balança que equilibra do bem e do mal, nós temos essa descendência em relação à igreja, temos a ascensão da espiritualidade, de modo geral, a era de aquário, muita música, muita criatividade e o Brasil com essa maravilhosa... tudo, né? O Brasil é maravilhoso realmente. E aqui. Um beijo para vocês. É isso que eu tenho para falar. Obrigada. É fácil ser coordenador de uma mesa com tanta gente brilhante assim, né? Não dá trabalho nenhum. Então, vamos ouvir minha mãezinha e a Sandra e pega com as previsões de Orixá para 2005. Oi, o senhor está aqui. Boa tarde, Iko Joko, que não morro enquanto estão sentados. Valdemar me copiou, não vale, hein? Eu trouxe as previsões do ano passado também. Ano de 2004. A toto arere, a toto arere, ifa fefa um, e da que é aquilo que abre a fala de Ifá. Calem-se, calem-se todos, Ifá vai falar. Ifá envia o Odú, o Bará Ogundá. É o ano regido por Orixá Oyá, também chamado Inhansã. O ano de 2004 se inicia no Odô-Au-ô, um dia de Ifá e Exu, quando se louva também as Ayabá. E, além delas, Ayabás pouco cultuadas, como Olokum, deusa do mar, e Adi-Xalugar. O Molusco, filho de Olokum, deusa da riqueza. Vamos ver só alguns tópicos. O vento, os vendavais, a chuva, os furacões, a garoa, serão muito intensos. O fogo vai trazer benefícios e malefícios, e o calor excessivo também. O Iá recomenda cuidado com a seca, com o fogo, com os raios, com grandes árvores que podem ser derrubadas pelo vento, por chuvas ou por raios. Anos de extremos na temperatura, com tudo fora de hora e fora do normal. Noite do meio-dia, sol da meia-noite, frio no verão e calor no inverno. Respeitar a natureza, mares e lagos de águas profundas, doces ou salgadas. Muito risco com veículos que transitam pelo ar, muitos desastres e muitas mortes. Quem agir intempestivamente pode se arrepender por muito tempo. Não trair amigos e parentes, não trair no casamento. Insetos, animais nocivos ao homem, cobras, animais selvagens, podem se tornar incontroláveis e agressivos. São alguns pontos que eu selecionei aqui, do ano passado. E vocês veem que, realmente, por causa de coisa houve, não é? Essa história do clima, das águas, do vento. Vendaval em Santa Catarina, Vendaval no Paraná, tudo destruído, não sei aonde, não sei aonde. Eu gostaria só que vocês não confundissem o fato do ano pertencer ao Iá com dizer, ela mandou o vento destruir. Não é. O Iá rege a força do vento. O vento está descontrolado, não o Iá está descontrolado. Esse ano, uma preocupação. Primeiro, eu queria explicar a vocês que o Yorubá, nós temos a mesma visão de ano como tem o Haroldo. O ano Yorubá, o ano de Orixá, ele se inicia sempre, o ano civil, claro, se inicia agora, o calendário gregoriano, mas nós não usamos o calendário gregoriano. Orixá não é cultuado pelo calendário gregoriano, nem pela semana de sete dias. Orixá é cultuado no ano novo, que começa agora, no dia 21 de março, no equinócio de outono. Aí sim, começa o nosso ano novo. É quando celebramos. E é um ano solar sempre para nós. E a nossa semana tem quatro dias, então somente. Ontem foi o primeiro dia da semana Yorubá. Ojoa Uo, onde se cultua. Asayabá, os orixás femininos. Ojoa Uo, dia do segredo. Exu e Orumilaifá. O segundo dia, que é hoje, essa semana, o começo da semana está coincidindo com a semana tradicional ocidental. Ojoa Uo Ixegum, onde se cultua o Zoladé. Ogun, Oxó, Saloguné Dé, Eringlé. Se cultua Anamburuku, a deusa da morte, e seus filhos, o Baluayê e Oxumaré. E se cultua também o Sain, deus das folhas. Amanhã é o Jodjakutá, onde se cultua Orixá Xongô e todo o povo de Oió. E depois é Ojoaiku. Ku, morrer. Iku, morte. Aiku, que não há morte, imortalidade. Em Ojoaiku, se cultua o Batalá, se cultua o Xaguiã, Egber, e todos os orixás funfum que vestem branco da criação do mundo. Dentro dessa base, nós temos uma preocupação com o aviso de Fá há algum tempo. a força do mar, tanto raso como profundo, e a força do rio. Temos um único orixá que tanto é de mar quanto de rio. Esse orixá Iemojá. Ela é o orixá do rio Níger. Desculpe, ela é o orixá do rio Ogum, rio Nígerioyá. Ela é o orixá do rio Ogum, na Nigéria. Um rio imenso. E, ao mesmo tempo, ela é o mar raso. Sua mãe, Holocum, é dona do mar. Quando o ano é regido por Iemojá, parece que a pacificação das águas é maior. Quando o ano é regido por Ogum, por Obá, por Iobá, por qualquer outro orixá do rio, parece que a pacificação das águas é menor. Existe uma previsão de Ormilaifá em que, no ano de Ogum, o mar vai subir. E ele vai subir não de uma vez só. Ele vai dar assim... Sabe quando a gente tem que frear e dar umas bombadas? Então, vem uma vez, vem outra vez e vem outra. O tempo do orixá não é o nosso. Pode demorar décadas entre uma vez e outra. Quando nós fizemos o festival de Ormilaifá e Ormila estava dando as previsões através do oráculo, meu marido avisou a respeito do tsunami. Estava dando na televisão e Ormila estava dando as previsões no oráculo, 26 de dezembro. E aí já apavora, não é? Porque esse ano é de Oxum. Então, a gente já fica meio com medo de o que pode ocorrer em alguns anos para frente. Não esqueçam que, conforme já coloquei aqui mais de uma vez, a nossa vinda, escravizados, a vinda de nós, negros escravizados, da África para cá foi prevista por Ormilaifá. Que nós íamos atravessar o oceano e começar num mundo novo. E que nesse mundo novo íamos ser isso, assim e assim, até que um dia nos levantaríamos. Ainda estamos no um dia nos levantaríamos. Então, vamos lá. Ano de 2005. Ormilaifá envia o Odu Oxemedi. Odu é a resposta de Ormilaifá. Odu, você se manifesta. É a manifestação de Ormilaifá. Nós temos 16 Odu's principais e 240 intermediários. Isso é a nossa tradição oral. Cada Odu se compõe de oito Ecé ou capítulos e cada Ecé de 1680 Itam ou versículo de quatro linhas. Então, essas previsões são baseadas em tudo aquilo que o Odu Oxemedi, que é um Odu duplo, traz para nós. Ano regido por Orixá Oxum, Orixá do Rio Oxum em Oxobô, Nigéria. Divindade da fertilidade feminina, aquela que dá filhos às mulheres e cuida das crianças até que tenham três anos de idade. O primeiro ano da criança é o ano de mamar, o segundo é o ano de andar e o terceiro é o ano de falar. E só então as crianças são entregues ao seu eledá, o Orixá que rege sua cabeça. Que as crianças sejam criadas para fazer um mundo melhor e não para gerar mais ódio, mais guerras e mais mortes. Oxum vai enviar muitos filhos para as mulheres e nenhum deve ser recusado, mesmo se pai e mãe não tiverem estrutura emocional ou financeira para recebê-los. Se alguém está grávida e não quer o filho, por favor, dê para uma pessoa da família, dê para alguém que queira. E se alguém pretende fazer amor hoje à noite ou amanhã, por favor, use um contraceptivo. E se não tiver nenhuma mão para usar, use suco de laranja. Beba suco de laranja em vez de. Tá bom? Pai e mãe não tiverem estrutura emocional ou financeira para recebê-los. Nesse ano, nascerão muitos gêmeos. O mundo estará aberto para os gêmeos. Os idosos devem ser ouvidos e obedecidos. O ano se inicia em Ojojacuta, o terceiro dia da semana, dia em que se lançam pedras, dia de se louvar Xongô e outras divindades de Oyo. Oyo é uma cidade-estado da Nigéria. Deve-se louvar Exu e Amiyadjé. E Amiyadjé são as mães ancestrais, também chamadas, e Amiyo Xorongá. Um culto basicamente feminino. Este ano é um ano basicamente feminino. O ano da maternidade é o ano do envolvimento, a volta para o útero da mãe. O ano que a mãe nos carrega no colo. Mas, a mãe que carrega no colo também conduz e também indica o caminho. sempre que se iniciar a semana Yorubá, no Ojoaú, o primeiro dia da semana que só tem quatro dias. É um ano regido pelas águas, que podem ser muito boas ou muito más, dependendo do que os seres humanos fizerem no local onde elas correm ou ficam paradas. Vejam vocês. Eu moro em São Paulo. Tem um local ali que é chamado Varza do Carmo. Por que é Varza? Porque inunda. Só que todos os engraçados construíram lá. O que acontece? Todo ano inunda. Tem a Varza do Tietê porque inunda. Precisou fazer uma obra imensa que já está passando por dois governos para tentar controlar. Resultado, o rio vaza para o outro lado e inunda o outro lado. Como é que o Egito antigo progrediu? Porque respeitava as cheias do Nilo. O Nilo alimentava o Egito porque as pessoas respeitavam o espaço do rio crescer e inundar e tornar fértil a terra. Então, ou nós respeitamos o espaço do mar, o espaço do rio, o espaço de todas as águas ou elas vão subir. Claro, é delas o espaço, não é nosso. Nós viemos depois. Elas vieram primeiro. Nós, seres humanos, nascemos da água. Ela veio primeiro. orixados da prova, orixados da prova, uso da feitiçaria, da maldade, da mentira, comumente utilizadas em nome de orixá. Essa história, gente, de trago ser amado em quatro dias é mentira. Se inscreve isso no poste perto da sua casa, entre na nossa campanha, adote um poste. Tire tudo que está escrito no poste e não deixe ninguém escrever. É mentira. potoca para tirar dinheiro dos outros. Grandes catástrofes virão nessa década, envolvendo pessoas, países, os quatro elementos, as diferentes raças e religiões. Novamente, orixá avisa que cabe e caberá ao ser humano impedir que isso ocorra ou a raça humana poderá ser muito prejudicada. O orixá pede que a natureza seja respeitada e os animais tratados com bondade. É um ano para manter a união familiar. Não se casar com quem já tem família estruturada. a não ser que todas as pessoas dos dois lados se deem muito bem. Isso são as histórias de Oduo Shemedi que conta de casamentos e casamentos destruídos por causa da primeira família das pessoas que casaram. Haverá morte inexplicada de chefes e reis devido ao mau governo que realizam. Haverá revolta do povo contra seus chefes também pelo mau uso dos cargos e do dinheiro a eles confiados. O dinheiro está muito escasso mas em alguns locais onde o povo é mais bondoso mais equilibrado e mais esperto ele irá aparecer mais. Quem não se esforçar ao máximo não conseguirá abrir caminho no mundo. É uma época ruim para o ladrão o corrupto e o preguiçoso felizmente. Não ofender não desejar pragas e não brigar. O retorno do mal desejado ou rogado atinge não só as pessoas mas os pais e avós os filhos e os netos. com isso as brigas não acabam começam nas famílias e acabam envolvendo etnias cidades e países. Para se viver em paz tem que se desejar viver em paz. A guerra está solta continua solta e vai dar muitos filhotes. Olha o que foi dito é Grégora da Guerra. É necessário apontar o que causa a guerra ou seja a ambição humana o ódio racial as fronteiras físicas equivocadas o dinheiro o petróleo o poder. A guerra não é causada por religião apesar dos diversos nomes pelos quais Deus é conhecido serem utilizados como motivos para a guerra. Os focos de conflito estão caminhando para dividir o mundo em fatias de guerra e paz. Isso tem que ser eliminado caso contrário ficarão sequelas que os seres humanos levarão décadas para consertar. A guerra não vai acabar nem melhorar. A violência gera violência. Para terminar com a guerra o único jeito é ser muito esperto e enganar a guerra. Isso remete à história de Orixá Oxum que enganou a guerra. Não temos tempo agora se alguém quiser ali fora depois eu conto a história. Só com mortes e mais mortes de inocentes é que o povo os que sofrem as consequências da guerra irá abrir os olhos e destruir os causadores dos conflitos. Será um dia muito ruim esse talvez pela ignorância desse mesmo povo nunca chegue a ocorrer. o que é eu ure para uns é abilu para outros. Eu ure são as coisas boas que envia. Abilu são as coisas ruins que o ser humano cria. Por vezes para eu ficar bem alguém tem que se afastar do caminho. É isso que esse tan quer dizer. A música as artes a dança tudo que é bonito deverá ser privilegiado. Vejam que bate bem com o que a Mônica disse. Oxum recomenda que haja beleza cuidados com as casas e os locais. Deve-se lutar pela preservação das obras de arte realizadas pelos seres humanos e pela natureza. O mar, os rios, os lagos serão palco de tragédias. Eles têm que ser respeitados. As consequências do desrespeito trarão muitas mortes e muitos prejuízos. Os povos ditos mais simples que vivem em uma realidade de hierarquia, amor e sabedoria milenar, os que valorizam menos a tecnologia em prol do ser humano e da natureza, têm muito a ensinar ao homem moderno. Com sua postura calma, sobreviverão a muitos acontecimentos e terão muito a dizer. O homem não percebe que em muitos sentidos ele é que precisa aprender com a observação do instinto dos animais, que não erram e sempre se salvam quando creem em sua memória ancestral. Os elefantes se salvaram do tsunami, né? Pois é, se a gente fosse elefante também estava salvo. É necessário lutar contra o domínio, o extermínio e a escravisão da tecnologia sobre os seres humanos, animais e natureza e do homem contra o homem, do homem contra os animais e o meio ambiente. Os seres humanos vão descobrir que excessiva tecnologia, cada vez mais avançada, trará novas doenças, algumas degenerações e outros problemas difíceis de sanar. Cada vez mais, os homens têm fartura de informação. Torna-se necessário verificar até que ponto este fluxo é benéfico e pode ser absorvido ou é maléfico, desnecessário e precisa ser ignorado. Abrir a intimidade familiar, pessoal, emocional, empresarial, política e afetiva para o conhecimento e os palpites de todos é uma atitude tola e errada que precisa ser analisada com cautela e na maioria das vezes suprimida. Cuidado com os blogs da criançada, viu gente? Falar de si indiscriminadamente é prejudicial, principalmente para os mais jovens. Eles são sensíveis como as frutas, mas elas apresentam uma casca firme e intacta, o que lhes propicia um maior tempo de sobrevivência antes de amadurecer e serem utilizadas. Cabe aos chefes de família, aos mais velhos, aos sacerdotes e aos homens sábios e respeitados alertar as pessoas da necessidade absoluta da privacidade, da cautela e da sobriedade de seus atos e informações pessoais. Penetrar na vida dos outros, descobrir segredos, divulgar em nome do direito da informação é errado. É absoluta necessidade de respeitar os limites dos outros, mesmo que sejam pessoas públicas. Objetivos devem ser perseguidos à exaustão. É a única maneira de se obter o que se deseja, mesmo para os que nasceram em berço de ouro. O ebó é a oferenda. Deve ser enviado por Exu ao Orum, que é o mundo ancestral. Exu é o deus mensageiro. Exu não é demônio. Ele é o deus mensageiro dos orixás. Aqui no Brasil, erradamente, ele é o demônio cristão. Nos Estados Unidos, em Cuba, em Porto Rico, ele é o menino Jesus. Questão de sincretismo regional. Com todos os materiais necessários, ou não serão aceitos na totalidade. O orixá não gosta de ebó incompleto, principalmente quando a causa é a preguiça de juntar os materiais de comprar, ou, pouco caso, lembrar sempre dos Itã e Fá, que falam de Oxum, Ifá, Olocum e Oloxá. É o que conta dos rios do mar e da lagoa. Quem quiser, mais tarde, eu conto ali fora. A água é preciosa, tem que ser louvada, respeitada e poupada. Todas as deusas femininas, quando vieram para o mar, para a terra e moraram aqui, quando voltaram para o Orum, se transformaram em água. Então, a água é um presente dos orixás, é um presente de Deus, tem que ser respeitada como tal. Os ancestrais têm que ser lembrados em todas as festas. As crianças devem ser ensinadas a honrar e respeitar o nome da família. Ninguém deve conhecer só o idioma de sua cidade. Falar a língua dos estrangeiros, dos vizinhos, dos inimigos, é ter poder sobre eles. Nunca mais você entra no elevador, escuta alguém falar bobagem, pensa que está falando mal de você. Viajar, se afastar da casa, da cidade e do país é bom, mas a alegria da volta é melhor. Sair de Luayê, o planeta Terra, não traz utilidade alguma e poderá importar para a humanidade males que ainda não existem por aqui. Não é tudo que se pode comer, beber ou fazer. Os euó, interdições, devem ser conhecidos e respeitados. Nesse ano, não se quebra euó, tabu, interdição religiosa. É um ano em que todos devem guardar dinheiro, não se responsabilizar pelas dívidas dos outros e estar preparados para traição e perdas. Quem tem negócios pendentes que resolva, quem tem estudos parados que conclua, quem tem problemas com justiça que vá atrás. Ano bom para concluir pendências. Grandes epidemias podem abalar o mundo, doenças novas e velhas. Estão todas de volta com muita resistência aos remédios existentes e, após as catástrofes previstas, esses males serão intensificados pela dificuldade de se obter as coisas. se os seres humanos permitirem o uso de drogas pode destruir jovens e adultos. Só a devoção religiosa, o temor de ofender a Deus, não temer a Deus, temer ofender a Deus, a integridade de alma podem bloquear esse risco. As crianças têm que ser poupadas dessa exposição maléfica, protegidas contra o mal. Todos devem comer muitos alimentos vindos da terra, raízes, grãos, frutas, verduras, serão benéficos para todos. Ouro e cobre têm boa energia, beneficiam os locais onde estiverem e as pessoas que os usarem. As pessoas devem divulgar informações positivas sobre o que é bom para si e para os outros, falar das belezas de Deus sem tentar converter os outros. A maldade está muito solta no mundo, junto com a falta de respeito, o desamor, a ausência de religião e o fato de não haver mais tantos círculos estáveis familiares como aconteciam 100 anos atrás. Essa situação é em parte responsável pelo novo desenho de desumanidade que se espalha pela terra. Mais grave por quê? Se há mil anos os bárbaros traziam violência e destruição, isso era algo que não se embasava no conhecimento global do mundo. Hoje, quando se vai com maldade para algum lugar, você sabe o que irá recorrer e as consequências que irão surgir e tudo de mal que pode acontecer. Então, é uma maldade prevista. o que é mais grave. Hoje, há a possibilidade de avaliar na totalidade as consequências de quaisquer atos que venham a ser realizados. A maldade é pensada e voluntária. O mundo atravessa uma época de convulsões físicas, morais, tecnológicas, religiosas, bélicas e emocionais. Cada um tem que buscar seu espaço nessa babel, sobreviver, procriar e ensinar sua próle do melhor modo possível. manter equilíbrio financeiro e emocional esse ano será um desafio. Os espertos, porém, basicamente honestos e generosos, irão ganhar dinheiro. É melhor pagar dívida do que guardar dinheiro. Tudo que é exagerado será negativo. São os provérbios do Odu. Os vícios não terão espaço. Quem sobrevive do vício alheio vai perder dinheiro, poder e posição. Determinadas profissões e atividades que são destinadas a equilibrar os seres humanos, a medicina, o sacerdócio, a psicologia, entre outros, não foram criadas para enriquecer seus profissionais. É necessário amar a humanidade, ser desprendido e não se mostrar muito ambicioso para praticá-las. Orixá enxerga isso, recompensa os filhos que ocupam esses espaços com saúde e alegria. Os chefes têm que ser bons e generosos. O bom chefe não tem sua casa cheia de presentes e de dinheiro ganhos com seu cargo. Fica com muito pouco e distribui o supérfluo. Dar comida a um adulto capaz é humilhação. Ensinar a trabalhar e a ganhar sua comida é o melhor a fazer. Os seres humanos estão matando a terra e todos seus habitantes, inclusive eles próprios. A palavra tem força. Oração é para ser falada pelo mais velho e ouvida pelo mais novo até ser apreendida a um ponto que nunca mais seja esquecida como o rosto da própria mãe. Não se escreve palavra sagrada. Quem ganha dinheiro ou despojos com guerras traz infelicidade e desonra para a família. Não se come sem pimenta. O que mata a sede é a água e a água tem que ser limpa. São os provérbios do Odú. Na lua minguante, mulher não bebe vinho de obi. É nós de cola, a cola culminata. Cobra se esconde bem num balaio cheio de cordas. Cartaruga não choca ovo de galinha. Só um homem muito valente amarra as calças com uma cobra em vez de usar cinto. Quem briga com a dor e a doença já está curado pela metade. Criança não gosta de nascer pela mão de parteira jovem. O peixe, o leopardo e o caramujo são os animais que vão dominar esse ano. Vamos viver da melhor forma possível. Não gostei das previsões desse ano. Já não havia gostado das do ano passado. Esse ano enfatiza algumas do ano passado e tem coisas piores. E centra uma coisa muito séria. O homem em todos esses anos, todos esses milhares, milhões de anos que morou na Terra, está destruindo paulatinamente e de uma forma seguida a Terra. E isso daí está se virando contra ele. Não é uma coisa assim imediata. Não é também um apavoramento que está se fazendo. Não está se prevendo catástrofes, cataclismas. É só um aviso que eu lhe chamando. Parem, porque ainda dá tempo. Se não parar, o mundo vai ser para nós. Tudo bem. Para os filhos. Tudo bem. Para os netos. Será? Axé, Axé, Axé. Nós estamos com um problema de tempo aqui em relação ao costume habitual de se abrir o microfone para o público manifestar suas dúvidas, suas questões. Pelo horário que isso foi pedido para terminar, nós já estamos exatamente em cima desse horário e eu acho que infelizmente dessa vez não vai dar tempo da gente conversar com vocês porque ainda tem toda a preparativa para o encerramento. Então eu queria agradecer muito a atenção de todos e convidar vocês para estarem aqui hoje mais tarde no encerramento. Muito obrigado. 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 Obrigado.